Olá, meus gatinhos! Olá, minhas gatinhas! Sejam bem-vindos aqui no meu canal. Eu sou a Carol Make Love, mais conhecida como Carol Boneca. Hoje eu vim fazer um desabafo e conversar e pedir a opinião de cada um de vocês, tá bom, gente? É uma coisa íntima, mas serve pra muita gente. Eu quero debater muito desse assunto. X relacionamento, X preconceito. E vamos que vamos, tá bom, gente? Gente, enfim, eu vou contar um pouco da minha história pra vocês. Aí, se vocês se sentirem à vontade de contar nos comentários a experiência de vocês, pode contar. Se vocês quiserem, eu posso contar as suas experiências e falo aqui no canal pra todo mundo. É só pedir aí no comentário, tá bom? Mas, enfim, vamos começar. Eu sou uma pessoa que, assim, eu sou uma pessoa que, tipo assim, muito focada no meu trabalho. E meu trabalho é voltado pro erotismo, né? Como todo mundo já sabe, eu já comentei aqui, que eu trabalho com vendas de vídeos e fotos sensuais, eróticos e tal. E muita gente tem preconceito disso. Uma que eu sou uma pessoa ocupada. Me dedico a vendas de vídeos e tal. Outra que eu também quero ter uma pessoa do meu lado pra compartilhar momentos e tal. Mas, como que eu vou ter, sendo que eu tenho... Falta um pouquinho de tempo também. Mas, se eu quiser me esforçar, todo mundo, quando quer alguma coisa, eu também sou assim. Quando quer alguma coisa, se esforça, sabe? Eu tô ali com a pessoa pra devier. O que tá acontecendo comigo é o seguinte. Eu tô trabalhando em essência e tô deixando minha vida particular de lado. Isso já é um problema. Tá difícil o relacionamento? Tá difícil sim, gente. Mas, nem por isso, a gente vai desistir. O que eu tô querendo falar pra vocês. Eu conheci duas pessoas nesse meio termo. Que eu queria, né? Levar um relacionamento sério. A primeira foi assim. Foi por um acontecimento. Na verdade, nem era pra ter acontecido isso. Olha só que bagunça, né? Eu nem tava interessada em namorar, nem nada. Eu fiquei muito doente, né? Tive um problema de saúde, ainda tô. E precisei de alguém. Família, minha família, não posso contar muito, né? O que a gente é de maior sai da casa dos pais é aquele ô, né? Todo mundo já sabe. E eu também não pretendo voltar pra casa da minha mãe. O que acontece, que eu quero falar pra vocês, é que eu precisei de companhia. Eu chamei uma pessoa, assim, praticamente desconhecida pra fazer companhia pra mim e tal. E a gente acabou se envolvendo e tal. E acabou não dando certo. Por assuntos particulares. Que a pessoa tinha um gênio diferente do meu. Não vou comentar sobre a vida dessa pessoa. Porque ela pode ver esse vídeo um dia e querer discutir comigo. Mas já nem tô falando mal dessa pessoa. Assim, o que eu busco também é a pessoa, além de aceitar o jeito que eu sou, é carinho. Companheirismo. Vocês não concordam com isso? Todo mundo merece isso um dia. E eu não sou muito sozinha. Fui morar sozinha. Passei por poucas e boas. Mas, graças a Deus, a parte de trabalho, eu sempre me virei bem. Mas o que eu peço hoje, e tô aqui desabafando, é o x-revolvimento e x-preconcentro. Porque a outra pessoa, assim, digamos que ela meio que julga o meu trabalho. Por causa que é um trabalho que eu tô me mostrando e tal. Enfim, a gente tem que separar, separar o que é se envergonhice de um trabalho. Muita gente fala que esse trabalho é se envergonhice, eu não vejo nada de se envergonhice. Porque cada coisa que eu faço, eu tô interessada em outra coisa. Você entendeu? Eu não tô interessada em ganhice e tal. Tô interessada no trabalho, na meta. E porque eu tenho metas, né? Bato minha meta de dias pra bater. Essa pessoa meio que não aceita. É uma coisa de louco. São duas pessoas, são duas, né? Que eu tive essa experiência. Será que o problema tá mesmo no preconceito? Gente, eu queria saber, eu quero um vídeo de vocês. Porque, tipo assim, eu vou ter que separar os meus horários. Eu também trabalho no final de semana. Até um certo horário. Não é o dia todo, no final de semana, não. Agora, durante a semana, é praticamente, né? E eu quero construir um relacionamento. Qual a pessoa me leva a sério. Foque. E eu também foque num relacionamento. E vamos adiante, né? Só que eu tô com um pouco de receio agora, depois desses dois, né? Que eu me envolvi. E acabou meio que tá ali, água xoxa, né? Um deu certo, o outro tá quase pra lá de Bagdá. Então, eu tô com medo, receio. De quando eu for pro outro, tentar um outro relacionamento. Acontecer a mesma coisa, né? No terceiro, a gente já fica com medo. Eu quero, na verdade, eu gosto de fazer as coisas acontecerem. Mas como que eu vou fazer as coisas, deixar acontecer? Sendo que eu tô ali só focada em uma coisa. Que é o meu trabalho. Eu não paro pra lá me enserir mais com as coisas que eu fazia antes. Me preocupo só no trabalho. Só isso que tá matando. Eu até pensei hoje em fazer o seguinte. Não trabalhar no final de semana. Deixar o celular de lado, desligar. E fazer outras coisas. Fazer uma unha. Dar uma volta. Tá podendo dar a volta, né, gente? Mas... Ficar ali tentando alguma coisa. Porque viver um pouco, né? A realidade. Mas quando eu paro e penso nesses dois casos que aconteceu comigo, eu já desanimo. Então, o que eu quero falar pra vocês. Será que o problema tá realmente no preconceito do meu trabalho? Ou será que o problema tá comigo ou na pessoa? É isso que eu quero ouvir de vocês. Preconceito X relacionamento. Esse é o tema de hoje. Espero que a pergunta que eu fiz pra vocês esteja esclarecida. Que eu quero ouvir de cada um de vocês. Ou de um e outro. O comentário. Pra me auxiliar. Né? Nessa jornada. Que eu tô tentando seguir. De tentar uma coisa séria com uma pessoa. Né? Eu tenho que deixar fluir. Deixar acontecer. Mas eu desanimo. Quando eu também vejo que tem vários homens babacas. É... Assim, que não quer coisa séria mesmo. Que também, deixa eu ver... O cara pode ser um babaca. Um... Uma X. Eu não sei. É uma coisa assim que tem muito hoje em dia, né? A gente vê muito. Já passei antes, antes até de trabalhar nesse meu trabalho de cangirl. Que já faz dois anos. Eu passei por alguns relacionamentos que não deram certo. Por conta de besteira, gente. Muitas besteiras. É... Como ciúmes. Né? É... O cara vem brincar comigo do meu jeito de ser. Coisa que a gente não... Se a pessoa gosta realmente da gente. Ela vai excitar a gente que a gente é. Essa é a verdade, né? Então... Eu... O que que eu fiz? Deu um basta, né? Deu um basta. Outro era quase a mesma coisa. É tipo umas coisas... Outro só queria curtir. Eu... Aí quando vinha um que queria namorar. Eu já tava ali por aqui. Eu já não queria mais. E também a pessoa também não era aquela... Aquelas coisas, né? Não era pra ser mesmo. Então, tô meio perdida. Já não sei. Eu tô numa bola de neve. Porque eu tô ali presa. Na minha vida... Assim, particular. Amorosa. Eu quero desprender. Nem fosse uma sessão de descarrego. Eu quero a ajuda de cada um de vocês. Tô atrás de um namorado, tá bom? Que me leve a sério. Que me aceita do jeito que eu sou. Porque eu sou uma pessoa... Seriamente boa. Divertida. Tô ali todo tempo que eu sou. Quero uma pessoa que me aceita do jeito que eu sou. É isso. Eu dou o ferimento pra vocês. Tá bom? Espero que gostem. Tenham gostado desse vídeo. É um curtinho hoje. E gravei um vídeo horas atrás me maquiando. Só que eu apaguei o vídeo sem querer. Que raiva. Mas eu vou mostrar a minha maquiagem. Se enganar, esse canal é voltado pra maquiagem. Mas eu também faço os debates aqui pra não ficar na mesmice, né, gente? Que também se enjoa. Tá bom? Espero que tenham gostado desse vídeo. Se inscreva. Deixa aquele like. Seu comentário nesse debate. X relacionamento. X preconceito. Tá bom, gente? Um beijo. Olha só a minha maquiagem. Beijos pra vocês, tá bom? Até a próxima.